Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional nesta sexta-feira. Homens saem para procurar emprego e desaparecem em Araucária. O sumiço já chega a 11 dias. Bandidos assaltam mercado no costeiro com carro roubado. E na fuga trocam tiros com policiais e dois acabam mortos. No bairro Estação, planificadora é assaltada e as câmeras do estabelecimento filmaram toda a ação. E no quadro Bem-Estar e Saúde de hoje, nós vamos conversar com o doutor Vudor, ortopedista da clínica CBTO sobre traumas. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. E superando com folga a marca anterior de 67 mil inscritos, a Universidade Federal do Paraná bateu recordes na procura de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada Sisu e atingiu 85.873 inscrições. Neste ano, a instituição deixou de adotar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem como parte da nota do processo seletivo para ampliar a oferta de vagas pelo Sisu. Ao todo, os candidatos puderam optar por 103 cursos com 1.977 vagas. O curso mais procurado foi Direito. E um homem saiu para procurar emprego e desapareceu em Araucária. O sumiço já chega a 11 dias. O desaparecimento de Rony Robson Ramos tem tirado as noites de sono de uma família em Araucária. Sumido desde o último dia 12 e sem pistas, a família conta que ele saiu de casa para procurar emprego no bairro Pinheirinho, mas nem chegou ao destino inicial. No momento do desaparecimento, Rony usava uma bermuda branca e vermelha e uma camisa polo listrada em preto e rosa. A Delegacia de Araucária investiga o desaparecimento. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 9628 2744 ou 9567 5798. E o movimento na rodovia que liga Curitiba ao litoral do estado promete ser recorde neste final de semana. Segundo a previsão da concessionária Ecovia, 110 mil veículos devem circular pela rodovia em ambos os sentidos entre esta sexta-feira e o domingo. O número é 10% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Veja a seguir. Bandidos assaltam mercado no costeira com carro roubado e na fuga trocam tiros com policiais e dois a cabo mortos.